Como que surgiu a reportagem do Profissão Repórter com o Carlos Barcelos? O Profissão Repórter, né? Conta pra gente aí. Esse Profissão Repórter foi muito bom pra mim, foi muito bom pro Maurinho. Eu tava viajando, fazendo show, tava na região do Parará, já uns 15 dias fazendo show lá. E tinha um pessoal da equipe da produção do Profissão Repórter, que frequentava uma casa noturna. Eles mandavam por lá. Hum, eles frequentavam, né? E aí ele viu um dos meus shows lá. E aí, segundo eu soube, surgiu essa matéria pra fazer, que chamava Artistas da Noite. Pessoas que sobrevivem da noite, que tem shows diferentes, que fazem coisas inusitadas na noite. Pra, se eu ganho próprio, se eu convivo, né? E o cara achou interessante. Chegou na produção e falou, olha, eu fui numa casa noturna e vi um cara que faz um show assim. É diferente? Então, eles se interessaram e falaram, poxa, hoje na TV nacional, hoje, acho que não só aqui, como fora, eu acho que o conteúdo adulto em si, não digo ao extremo, né? Mas hoje tudo é voltado pra sexualidade, ou pra sensualidade dentro da TV. Então, ele falou, isso vai dar um ibope tremendo. Só que eu não estava nessa casa noturna. A gente chegou de viagem e tal, fui na land house ver os e-mails, ver o Orkut, fazia tempo que a gente não olhava. E aí, eu cheguei lá, tinha um e-mail da Mônica Pinheiros, profissional repórter. Eu falei, não, isso é... É piada, isso é fake. Isso é fake. Eu falei, é, como eu falo, não é fake, é vírus. Isso é vírus. Isso é um vírus. Se eu abrir aqui, vai contaminar esse computador. Vai contaminar o computador. E aí, eu não ia abrir. Mas eu falei, ah, peraí. Eu estou na land house. Computador deve ter antivírus. Tem antivírus. Se eu abrir aqui e der alguma coisa, não é o meu, não estou em casa. Aí, eu abri. Estava lá explicando, olha, estamos fazendo uma matéria. Assim, assim, assim. Sou Mônica Pinheiros. Acho que é isso mesmo o nome dela. Não que é Mônica, mas acho que o sobrenome dela é isso mesmo. Me corrijam aí se eu estiver errado. Falei, vou ligar. Liguei o celular. Falei, vou gastar meus créditos, mas eu vou ligar. Liguei e atendeu direto na mesa da pessoa. E aí, me interessou. Tanto me interessou, quando eu falei. Ela, mas quem que é? Eu falei, eu sou o Maurinho. Eu já tinha criado meu nome também, que o pessoal conhecia, que é Casal Sensação. O pessoal já conhecia. Ah, você é o rapaz que faz show na boate. Eu falei, eu mesmo. Nossa, não, peraí. Eu queria muito falar com você mesmo. E aí, eu já, rápido, porque ia acabar meus créditos. Eu falei, olha, anota meu telefone. Me liga de volta, por favor. E ela me ligou de volta. Eu desliguei e ela logo em seguida me ligou de volta. Eu esqueci o computador, esqueci o Orkut. Falei, não vou trabalhar mais nada aqui. Vou dar atenção para essa mulher. E aí, ela começou a conversar sobre o projeto, sobre a matéria. Inclusive, eles já tinham encerrado já a matéria. Eles precisavam de quatro matérias. Quatro entrevistas, quatro artistas da noite. Eles precisavam de quatro personagens. Isso, quatro personagens. Da noite. E eles já tinham fechado isso. Até porque o Caco já tinha saído de férias. Mas aí, a gente conversando, ela falou, mas me conta a sua história. Vamos programar aí para a gente fazer em uma outra pauta, porque é muito interessante. Vamos ver se a gente encaixa aí mais para frente. Eu falei, tá. Eu contei a história para ela e tudo mais. Falei a respeito. Ela fez umas perguntas. E aí, ela perguntou, quantos shows você faz na noite? Eu falei, tem noites que são três, tem noites que são quatro. E era uma terça-feira, né? Eu lembro até hoje, que era um dia que era uma terça-feira. Aí, eu falei, você tem shows todos os dias? Eu falei, tem. De terça a sábado, eu tenho shows. Aí, eu lembro, eu falei, ó. Terça, naquela época, eu tinha. Terça, eu tenho dois. Amanhã, eu tenho, acho que... Não lembro se três ou quatro. Mas, eu falei, quinta-feira, eu tenho dez shows. Era o quê? Quinta, dez shows? Eu falei, nessa quinta, eu tenho dez shows. Inclusive, quase todas as quintas-feiras é a média que eu faço. Oito a dez shows. Aí, eu falei, nossa, sério? Falei, sério? E aí, conversou, tá, tudo bem. Ela marcou o telefone, desligamos. De volta a fazer contato e tudo mais. Falei, tá bom. Deu cinco minutos, ela me ligou de volta. Falou, escuta, quinta-feira você faz dez shows mesmo. É, quinta-feira eu tenho dez shows. Se eu te falar pra gente gravar e fazer uma matéria com você, nessa quinta, a gente pode entrar nos dez shows. Aí, eu falei, olha, por mim, tudo bem. Só preciso ligar pra minha família, pra família da minha esposa, né? Pra minha ex, né? A gente era casada. E comunicar as boates, né? Comunicar as casas que podem ir. Aí, falou, tudo bem. Mas, conversei aqui. Eu falei, a gente entrou em contato com o Caco, que ele saiu de férias. E ele ficou hiper interessado. E quando eu contei sua história, falei tudo isso, ele falou que se puder entrar nas casas na quinta-feira, ele volta das férias dele só pra fazer essa matéria com vocês. Aí, na hora, tá bom. Liguei pra minha mãe, minha mãe já, que dia que vai passar? Qual canal? É, qual canal? Ligando sua mãe dela, tudo bem, tudo de boa. Embora assim, a família sempre soube, sempre apoiou, nunca criticou nem nada, mas por se tratar de globo, né? De uma emissora grande, né? De uma emissora mundialmente conhecida. Então, eu ia comunicar pra saber se eles não se incomodariam, né? E tá todo mundo assim, a gente abriu o leque de vez pra todo mundo. Então, não tinha esse problema, liguei nas boates, as boates, olha, aqui pode vir tranquilo. Só umas três boates, falou assim, ó, pode vir, só não pode filmar. A gente não deixa entrar, eles podem fazer o camarim, vocês lá fora e tal. Falei, tá ótimo. E bateu, na quinta-feira eles vieram, né? Corremos com tudo, avisamos. Teve casa que preparou até banner pra colocar no fundo, pra aparecer e tudo. Que foi legal, até pras casas também é legal. Porque aí, isso é de vôo em geral, né? Que o povo falou, vamos lá ver esse show, que reconhece o nome da casa, vamos lá, porque tem esse show. Mas foi bem bacana, o pessoal veio, ele filmou, gravou tudo. Acompanhou com a gente das seis da manhã às cinco, das seis da tarde às cinco da manhã do outro dia. Fez um show. Doze horas? Doze horas. E tem aí, tá lá no YouTube, se vocês procurarem aí, show erótico, profissão repórter, você vai encontrar lá. Se você já pôr lá, Maurinho, profissão repórter, já aparece o primeiro. Aparece também, procurou por Maurinho. Procurou por Maurinho que aparece. Ele sabe porque ele procurou, ó. Eu procurei. E como que foi esse contato com o Caco, essa gravação, assim? Olha, foi bem legal. Eu tava apreensivo, né, por ser uma primeira reportagem, assim, já global, né, que eu não tinha feito ainda nenhuma matéria. Eu tinha muita coisa em jornal de cidade, jornal local, rádio, né, já outras coisas passadas, que eu já tive grupo de funk também, já fui cantor de grupo de funk em 96, 1996, 97, né? Então eu tive várias passagens, assim, recortes de jornais, jornal de cidade, rádio, tudo que essas coisas, né? Mas ainda não tinha passado por essa experiência de ter uma equipe de TV, né, naquele tamanho atrás de mim, assim, acompanhando. Então a gente chegava nos lugares, a gente parou pra comer no meio da noite também, o lugar cheio de gente, o restaurante cheio. E o programa foi todo contigo, né? Não teve nenhum outro personagem. É, teve as outras três matérias. Mas foram curtas, né? Isso, foram curtas. O programa, eu tava vendo depois, tirando os comerciais, né, tirando os takes, dá 20 minutos de matéria. Só com você? Não, juntando todos. Juntando todos? É, todos. Todos. Então foram divididos em quatro matérias, a minha e mais três. Só a minha deu 10 minutos. E as outras três divididas os outros 10 minutos. Então, quer dizer, foi uma repercussão grande, né? Quer dizer, eles deram uma ênfase... Maior, né? Maior, nessa matéria. E o legal que aí foi um boom, né? O que mudou pra você depois desse... Assim... Dessa aparição na Globo? Isso, depois dessa aparição, as outras emissoras procuraram também. Aí eu fiz SBT, fiz Record, fiz Band, fiz ETV, né? Todas acharam uma ponta pra levar o casal sensação, pra fazer alguma coisa. Reportagem também? Reportagem. Até fala que eu te escuto, comprou matéria pra passar. Porque eu não dei entrevista pro fala que eu te escuto da Record. Não? Não. E aí um dia me ligaram, a noite, nossa, você tá passando na Record. Eu falei, como eu tô passando na Record? Aí a mesma matéria da Globo, né? Não sei se em parceria ou alguma coisa, né? Um tempo depois, eles compraram. Porque eu falo que eu te escuto, depois da meia-noite, uma hora da manhã. Eles sempre, principalmente hoje, eles buscam muito a matéria de conteúdo adulto. Pra debater, né? É, pra debater, pra falar sobre A, B, X, né? Até não fala que eu te escuto, você estava. Exatamente. E aí eu coloquei lá, eles puxaram, né? Tinha lá, pegaram um bom trecho dessa matéria. Eu não lembro o que eles comentaram depois, né? Mas aí eles entram naquele assunto, né? E eles ligaram pra vocês? O que eles te perguntaram? Quem? Fala que eu te escuto. Não, não me ligaram. Não te ligaram. Não, não me ligaram. Quem me ligou foi um conhecido, um amigo que me ligou. Diz que ele estava passando lá. Ele falou, tá passando a matéria de você, fala que eu te escuto. Então vai. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?